O professor Oliver é um professor de excelência de patologia e medicina laboratorial na Universidade de North Carolina. E o último prêmio que ele recebeu é o Nobel de Medicina e Fisiologia de 2007, por ele ter descoberto, junto com Mário Kepeck e professor Martin Evans, como modificar geneticamente células-tronco embrionárias. Eu vou tentar dizer-lhe algo sobre o que foi como ser cientista. Por muitos anos, por mais de 50 anos, eu tenho sido um cientista. Eu vou falar sobre o que aconteceu por chance. Eu accedente inventou molecular-seving electropheresis. E eu fiz essa procedura com meu próprio corpo. E o próximo dia, quando eu fiz isso mais caro, eu consegui ver 11 diferentes bandos em meu método. Antes disso, as pessoas só podiam encontrar 5 bandos. Então, eu sabia que meu método era um bom método. Eu comecei a trabalhar com proteínas de sangue. Eu fiz uma pesquisa de uma pessoa diferente. Então, qual é a diferença entre esses dois pessoas? Bem, essa é a primeira vez que eu fiz uma pesquisa de uma mulher. Então, eu descobriu uma nova forma de dizer homens de mulheres. É o que eu pensava. A diferença não era uma diferença entre homens e mulheres. A diferença era uma diferença genética. Isso significa que era uma diferença inherente. O que o gene foi feito? O que é a diferença entre esse proteín em uma pessoa e a mesma proteína em outra pessoa? Eu percebiu que os dois genes tinham de se juntar em uma forma de se juntar. É que os genes não se encaixam. Se eu tentar pegar minha esquerda e minha esquerda aqui, isso não se encaixam. Isso não se encaixam. Isso não se encaixam. Ah, isso se encaixam. Você vê? E isso é o que se chama homologia. Isso se encaixam. E quando isso acontece, você consegue algo que é pregistível. Então, nós começamos a entender que era algo que podemos pregistar muito bem. Nós podemos pregistar a occurrence de homologos recombinação. Agora, eu comecei a pensar que eu poderia usar esse pregistível para alterar a gene. Mas agora, durante muitos anos, nós aprendemos como isolar geneses de DNA. É possível mostrar que a diferença entre a normal hemoglobina e a sickle-cell hemoglobina é uma letra. Então, uma letra diferença faz a diferença entre a normal gene e a que pode causar problemas. Então, não seria bom se nós puder pegar uma normal copy de a gene e correcta a bad one? Se eu tiver algo em meu DNA, eu vou pegar DNA, eu vou pegar uma boa gene e introducê-lo em uma célula que tem a bad DNA. Eu vou olhar e ver se eu posso mudar o outro gene. Mas se esses dois se juntam, eu deve ter homologos recombinação. Mas esse é o page, realmente, que é porque eu ever ganho a Nobel Prize. Porque de ser capaz de mostrar que era possível para alterar a gene por trazer DNA de fora. Então, eu posso alterar a gene em essas células e então fazer uma mouse que tem a alterar a gene. Nós agora podemos fazer modelos de diferentes doenças genéticas. Eu vou falar sobre uma coisa mais grande. E que é que você tem que ter que trabalhar. Fique algo que você gosta de fazer. É claro que eu gosto de fazer. Fique algo que você gosta e faça. E eu fui feliz e eu encontrei algo que eu gostei e eu fiz. E eu fiz isso. O que é o seguinte? Eu não sei que isso é o que faz ciência emocionante. Porque ciência é mais do que a busca de verdade. Mais do que a challenging game. É mais do que a profissão. É a vida que a diversidade de pessoas leade-se. Em uma próxima proximidade. A escola for social living. Nós somos membros de um outro. E tornamos-se. Tchau. Abertura